Bom dia pessoal, hoje é o dia seguinte, né, ó, aquele brigadeiro, gente, que eu fiz na live ontem, olha que maravilha de recheio, gente, ó, acha mais aqui, minha câmera, né, ó, gente, que coisa linda aquele brigadeiro que eu fiz ontem na live, ó, surreal, hein, agora aqui, ó, vou tá botando as camadas do bolo, gente, certo, essa aqui é a primeira camada, aqui, tô sem saco plástico, vocês me perdoem aí, gente, eu tô improvisando aqui, porque tem que comprar tudo lá no centro da cidade, só que aí eu higienizo tudo, tá, gente, passei, é, lavei o plástico, passei álcool, tudo bem higienizadinho, né, pessoal, pra não, não, é, não, tá com falta de higiene nos produtos, né, que eu detesto, certo, pessoal? Aqui eu já, com a minha calda pérola, né, vocês viram, eu já molhei esse bolo, agora eu venho aqui com essa camada aqui, ó, de brigadeiro, ó, boto colheradas aqui, é como eu falei pra vocês, a camada do brigadeiro não é pra ser nem de mais, nem de menos, né, porque o gostoso do bolo não é a massa em si, é os dois, né, é uma combinação, a massa nem pode tá muito doce, né, porque o, senão vai roubar o sabor do recheio, e o recheio, ele tem que tá perfeito, que é pra acentuar o sabor da massa, certo, gente, então ele é uma combinação que ele tem que casar, olha aqui, gente, ó, uma camada generosa, certo? Aqui agora eu venho com essa minha, essa minha outra, é, parte do bolo que quebrou, mas não tem problema, gente, certo? Quando eu comecei na, na confeitaria, gente, eu ficava desesperada, porque meu bolo tinha quebrado, porque meu bolo tinha ficado isso, tinha ficado aquilo, hoje eu aprendi que não se deve se desesperar por pouco, certo, gente? Isso aqui é uma coisa que acontece naturalmente e que a gente conserta sem precisar de estresse, certo? Aí aqui eu venho de novo com minha calda, ó, certo, gente? Ó, molho todo o meu bolo, certo, pessoal? Molho bem, porque ele vai ficar 24 horas na geladeira, que é o prensamento, né? Então aqui, ó, eu venho com outra camada de brigadeiro, certo, gente? Ó, com outra camada de brigadeiro, e aqui eu vou espalhar no meu bolo, certo, pessoal? Pra que o meu bolo fique bem recheado. Se você quiser fazer um outro tipo de recheio, se for exigência do cliente, mas também, é, também tem os acertos de preço, né, gente? Porque tudo tá muito caro. Aí, então, aqui agora, eu venho com a minha, meu terceiro disco de massa, coloco em cima, certo? Ó. Aí aqui, gente, essas pontinhas aqui quebrou também, se soltou, não tem problema. Graças a Deus, Deus me controlou nessa parte, porque eu ficava de jogar pedra. Eu achava porque eu tinha quebrado, não tinha conserto, tem, gente? Tudo tem conserto, certo? Botou aqui, ó, certo? Aqui, ó, você dá uma arrumadinha pra ele não ficar desnivelado, ó. Ela é uma massa amanteigada, gente, certo? Aquela massa bem estruturada que você pode tá usando. Eu já repus minha calda pérola que eu fiz ontem na live, certo? Aí aqui, gente, ó, vou fazer isso, né? Aí aqui, pra me levar à geladeira, eu não posso levar assim, porque vai ressecar. Então, eu vou cobrir com plástico filme. Isso aqui já tá pronto, já tá, passei o plástico filme por cima. Agora eu vou fazer o outro. Assim, gente, falando também, né? Minha massa deu um pequeno defeito, né? Porque assim, qual defeito? Marta, por que seu bolo ficou assim? Por que seu bolo baixou? Vou explicar agora. Porque eu acredito que eu acrescentei açúcar a mais, pelo menos uns 200 gramas. Se tivesse sido 200 gramas a menos, não teria ficado assim. Quando você bota açúcar demais, o que acontece? Seu bolo cresce, fica bem bonito. Quando você tira do forno, o meio dele baixa. Mas olha, a massa está amanteigada perfeita, certo? Não é aquela massa fofinha, gente. É uma massa amanteigada. Ela também é fofa, mas não é tão fofa como o pão de ló, certo? Ó, pessoal. Aqui essa massa, ó. Amanteigada, maravilhosa, certo? Tá até quebrando as bordinhas. Mas não tem problema, como eu já falei, certo? Não tem problema. Aqui você pode pegar e ir fazendo os enxertos assim, ó. Certo? Então, gente, esse daqui agora... Amanda, me dê ali outra espátula e outra embaixo. Aqui, pessoal, ó. A massa já está umedecida, né? Agora aqui, olha, gente. Que espetáculo de brigadeiro, ó. Ó, gente. Que espetáculo macio, ó. Tá um doce surreal, gente. Então, aqui agora eu venho com uma camada, né? Uma colherada bem generosa. Como eu falei, nem pode ser de mais, nem de menos. Né? Porque o cliente, ele compra o bolo. Ele compra uma torta, mas ele gosta de um bolo bem recheado. Certo? Eita, já verei. Essa camada que ficou... Ficou assim, com um tiro no meio. Tiro, porrada e bomba. Aí eu coloco aqui na minha massa. Aí aqui, gente, ó. Posso pegar um pedaço desse outro bolo. Certo? Posso colocar aqui no meio. Perfeito. Aí aqui, gente, ó. Venho. Molhou. Né? Nossa, a camada ficou grossa. Pode umedecer bem. Porque ele vai ficar 24 horas na geladeira, né, gente? E o gelo, vocês sabem que ele resseca, né? Então, pode deixar bem molhado. Ó. Certo? Que eu venho, gente, ó. Com cuidado pra não melar o recheio. Porque... Gente, eu tinha uma... Uma pessoa que me ajudava. Eu morria de ódio. Porque, assim, gente. Quando a pessoa ia fazer... Melava o doce. O doce ficava... Se era branco, ficava preto. Porque ela passava de qualquer jeito e a camada do chocolate pegava no beijinho e ficava aquele horror. E eu tenho pavor de coisas mal feitas. Eu sou o que, Amanda? Eu sei. Abusada. Exigente. É. Tu não sabe que tua mãe é assim. Aí, gente, é isso, ó. Certo? Pronto. Meu bolo. Meu bolo. Eu já estou com ele aqui. Perfeito. Né? E é isso aí, gente. Certo? Agora, vamos passar o plástico filme, Amanda. Olá. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui é Marta Muniz. Do canal Marta Muniz Rotinas. Bora decorar mais um bolinho hoje, gente. Vocês não olhem a simplicidade. Até a touca tá rasgada, gente. Mas é assim mesmo, né? Vamos embora. Pronto, pessoal. Agora aqui, ó. Já vou estar desenformando o meu bolo, certo? Aquele bolinho que eu fiz ontem, né? Eu fiz na live, gente. Eu ia fazer outra live ontem mostrando o passo a passo de como eu faço. Mas, como vocês já estão acostumados a ver aí, né? Como eu trabalho. Então, eu digo, não vou fazer outra live, não. Ó, pessoal. Aqui é meu papel. Aquele papel lá que eu mostrei na live, que é igual papel manteiga, gente. Não tem diferença, viu? Ó. Não tem diferença. Eu deixo pra tirar na hora que eu desenformo. Porque o bolo, ele fica mais perfeito, gente, ó. Certo? Tá se pintadinho aqui. Aqui tá isso. Ele fica mais perfeito o bolo assim, gente, ó. Olha essa massa, gente. Como tá show de bola. Então, agora eu vou... Tengi o meu... O meu chantilly em power. É aquele que eu faço com leite condensado. E gelatina em color. E também a... O leite em pó. Pode ser ninho ou pode ser outra marca aí que vocês queiram. Agora que seja uma marca boa, gente. Que tem um leite em pó que é quase soro, né? Ele é mesmo de ser em pó, mas ele deixa o gosto ruim no chantilly. Então, vocês usem um chantilly... Um... Um... Leite em pó que precisa de uma marca boa. Certo? Porque o chantilly... É... Com leite condensado já dá um sabor bom. Aí a gelatina e o leite em pó é pra dar uma consistência pra o bolo resistir mais tempo fora da geladeira. Certo, gente? Esse bolo aqui, ele fica fora da geladeira. Ele resiste até 3, 4 horas. Certo? Então, bora lá, pessoal. Amanda, me dá a minha... Aqui é o meu segundo bolo. Bom... Esse daqui é um bolo. Esse aqui é um de chocolate, né? Que ela pediu... Não sei se vocês lembram que eu falei. Ela pediu um de chocolate. E pediu um... De prestígio. Certo, pessoal? Esse daqui é um de prestígio, gente. Olha como ele ficou lindo. Certo, meus amores? Ó... É porque fica um pouco longe, né? A câmera, porque eu tô... Ó... Sem... Uma massa manteigada brilhosa, gente. Olha como ela é brilhosa. Certo? Eu vou começar decorando esse pequeno. Dá aquela bacia, dá aquela bacia dele ali, Amanda. Parece que esse barulho é tão lindo. Aqui é o Chantilly Power. Agora eu vou... Hidratar ele. Ele tá desidratado. E aí... E aí... A... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. 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 Ainda não se realizou Essa é uma confeiteira, gente Pra me ganhar Meu sustento Ainda não se realizou 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 Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho De água gelada Gelada, viu gente Ele não pode ser nem muito duro Nem muito mole Ó, ó, ó Uma pitada de água É como se fosse três colheres de água Certo? Aqui você mexe, ó Mexe E aqui, ele já tá todo lisinho Então, ele tem que ficar bem lisinho Ele tem que ficar bem lisinho, sem caroço Né, porque quando ele tá duro Quando ele tá desidratado O chantilly, ele fica cheio de caroço Então, você tem que hidratar Então, você tem que hidratar ele pra ele não ficar cheio de caroço Aí, a gente tem que hidratar ele não ficar cheio de caroço Aí, aqui, a gente agora vai fazer o quê? Alisar Vamos começar pela lateral Né? Ó Essa Essa minha bailarina já Deu o que tinha de dar, gente Eu ia botar na outra Mas, eu tive medo De tirar o bolo dali E danificar ele E vocês sabem Consertar um bolo danificado É mais difícil do que você fazer o bolo Oh, sorry Oh, sorry Tive que desligar aí Porque tava com muito barulho aqui, gente Aí não deu pra mim gravar Mas agora vamos lá, né? A minha espátula é pequena Não dá pra ir Todo de vez E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o nosso... Para segurar o bolo. Vamos lá. 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 Cadê a bolinha branca? Vamos lá. 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 Eu queria um celular. Vamos lá. Pronto, pessoal. O resultado do meu bolinho de hoje foi esse, né? Espero que vocês gostem, né, gente? Porque eu dei o melhor de mim, né? Pode não ter ficado tão perfeito, mas pra mim ficou lindo, maravilhoso, porque foi o que fiz, né? E cada vez mais eu quero me aperfeiçoar, gente, porque isso aqui é o meu trabalho, é a minha arte, certo? Ó, um beijo no coração de todos vocês. Também, Amanda, manda um beijo aí pra galera. Amanda mandando beijo aí pra todos vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado, amado, certo? Porque o bolo de Larissa Emanuele de um aninho, gente, é um aninho de... Hoje é um bolo especial, porque é o batizado e o aniversário dela, certo, gente? Bye! Ui, deixe bastante like, bastante comentário, compartilhe, gente, pra ajudar a Marta Muniz a estar recebendo o seu pagamento aí do Google, a licença... Mais uma obra de arte concluída, com sucesso. Gratidão, gente, ó, vocês aí do... Das minhas redes sociais, deixe bastante corações, comente, compartilhe, pra ajudar a Marta Muniz... Brigadeiro e beijinho! Obrigada! 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 Cheado de patê de frango Temos o bolo Que eu achei Extraordinariamente lindo Temos os brigadeiros beijinhos As empadas Que ficaram super Maravilhosas Certo gente? Ó Olha aí Tá bom Tá bom Tchau Drip cake, mini drip cake. Olha gente, que maravilha, ele é um drip cake, dois amores, por isso que eu botei, obrigada.